Música Você está em casa e seu pai saindo. Eles sabem que alguns de seus amigos irão visitar para fazer um trabalho da escola. Um deles traz lógica e energético para todos. Você não quer saber como é a sua página, né? Música Saúde! Entra aí, entra aí. Passa, passa. Tudo bom? Não, não, não. Tu desgrave, não sabe tudo? Não, não. Você deixa uns livros lá, compramos do lado para nós, um salgadinho. Ó, passa, irmão. Não pode ajeitar a calça. Você pode me peinar, né? Não, não. Hoje eu passo a noite, meu irmão. Sabe? Estão viajando. Sabe comer, né? Vai que chega o irmãozinho e faz assim. Bom, pegar os livros para... Poxa, o que é isso? Faz sinal, pai. O meu pai dá confiança aí, cara. Porque a gente está só vizinho aqui, pai. Não, mas e aí, pai? A casa não é para os meus pais. Eles não é eu querer que eu fizer assim, não. A gente vai segurar. 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 Você vai segurar. Isso vai segurar. Bem, vai segurar. Vamos buscar o trabalho? Vamos cá para mim. Qual foi a importância efetiva do livro? A gente tem várias situações insistentes mesmo, né? A primeira coisa é a quebra da confiança. Então quando estão maturando, você tem uma diretriz básica.